Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 23 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, depois do 16 ao 18. Quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. A vida do grande evangelizador São Paulo está para se concluir e ele pode falar essas palavras maravilhosas que todos nós desejaríamos. Consumido pela missão, sozinho e abandonado, Paulo encontra em Deus sua força. Torna seu martírio um verdadeiro testemunho para que a boa nova seja anunciada integralmente a todas as nações. No final desse mês, missionário extraordinário, nós também podemos pedir a Deus a graça dessa firmeza, dessa entrega até o fim. Da segunda carta de São Paulo apóstolo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim eu estou para ser oferecido em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje é o Dia Mundial das Missões. Uma data importante que a Igreja celebra há dezenas de anos e que nos lembra a vocação fundamental de cada um de nós. Olhar além. Ir sempre além do nosso mundinho. Ir até os últimos confins do mundo. Ou com os nossos pés ou com o nosso coração. A vida de São Paulo é um autêntico exemplo para todos nós. São Paulo proclama Quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Como seria bom se nós também pudéssemos dizer isso no fim da nossa vida? E o Papa Bento XVI assim sintetiza a vida desse grande gigante da fé. O ponto de partida para as suas viagens foi a igreja de Antioquia da Síria. Onde pela primeira vez o Evangelho foi anunciado aos gregos. E onde também foi criado o nome de cristãos. Isto é, de crentes em Cristo. Dali ele dirigiu-se primeiro para Chipre e depois várias vezes para as regiões da Ásia Menor Psídia, Licaônia, Galácia depois para as da Europa Macedônia, Grécia. Mais relevantes foram as cidades de Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto sem contudo esquecer Bereia, Atenas e Mileto. No apostolado de Paulo não faltaram dificuldades que ele enfrentou com coragem por amor de Cristo. Ele mesmo recorda ter agido pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites, pelos frequentes perigos de morte. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes naufraguei. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, repetidas vigílias com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E além de tudo isto, a minha obsessão de cada dia, cuidado de todas as igrejas. Nada melhor neste Dia Mundial das Missões do que meditar sobre este gigante missionário que desbravou o mundo conhecido naquele tempo, penetrou no Império Romano de forma tal que em 300 anos o mundo inteiro se tornou cristão. Observe os frutos que deu o lance missionário de São Paulo. Este mapa dinâmico mostra a história da expansão do cristianismo do tempo de São Paulo a hoje, a cor branca e o cristianismo. Observe o fruto que deu a semente que São Paulo lançou e os desafios que o anúncio da fé teve que enfrentar. Nos anos 70, tempo em que São Paulo escreveu esta carta, o cristianismo estava engatinhando e era minúsculo diante do Império Romano. Mas São Paulo jogou uma semente que revolucionou o mundo. Observe o que acontece depois de três séculos, quase quatro. Depois deste primeiro tempo da igreja, tempo de mártires, tempo de pessoas que deram a vida por Jesus. Lembramos sempre o que se falava nos primeiros tempos da igreja, o sangue dos mártires se tornou semente de novos cristãos. Os desafios nunca acabaram. Música Amém. Amém. Apesar desta extraordinária expansão missionária, devido sobretudo aos missionários no século VIII, os desafios não terminaram. No nosso Brasil, por exemplo, tem mais de 100 milhões de pessoas que se definem católicos, mas os que frequentam a igreja não passam de 5 milhões. Depois da pandemia, são ainda menos. Se nós não tivermos o anseio missionário de São Paulo, São Francisco Xavier, São José de Anchieta, São Daniel Comboni e inúmeros outros, este mapa se reverterá como aconteceu no século XIII. Jesus precisa de corações abrazados, corajosos e generosos, que anuncia com a vida e com a palavra. Assim fala o nosso Papa Francisco em sua mensagem especial para o dia de hoje, o Dia Mundial das Missões. São enviados por Jesus ao mundo não só para fazer missão, mas também e sobretudo para viver a missão que lhes foi confiada. Não só para dar testemunho, mas também e sobretudo para serem testemunhas de Cristo. Assim o afirma com palavras verdadeiramente comoventes o apóstolo Paulo. Trazemos sempre em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifesta no nosso corpo. A essência da missão é testemunhar Cristo. Isto é, a sua vida, sua paixão e morte e ressurreição, por amor do Pai e da humanidade. Não foi por acaso que os apóstolos foram procurar o substituto de Judas entre aqueles que tinham sido, como eles, testemunhas da ressurreição. E continua o Papa Francisco. É Cristo, Cristo ressuscitado, aquele que devemos testemunhar e cuja vida devemos partilhar. Os missionários de Cristo não são enviados para comunicar-se a si mesmos, mostrar as qualidades e capacidades persuasivas, as suas qualidades de gerenciamento. Ao invés disso, têm a honra sublime de oferecer Cristo, por palavras e ações, anunciando a todos a boa nova da sua salvação, com alegria e ousadia, como os primeiros apóstolos. Por isso, em última análise, a verdadeira testemunha é o mártir, aquele que dá a vida por Cristo, retribuindo o dom que ele nos fez de si mesmo. A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por ele que nos impede a amá-lo cada vez mais. Enfim, a propósito do testemunho cristão, permanece sempre válida esta observação de São Paulo VI. O homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres, ou então, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Por consequente, é fundamental para a transmissão da fé, o testemunho de vida evangélica dos cristãos. Por outro lado, continua igualmente necessária a tarefa de anunciar a pessoa de Jesus e a sua imagem. De fato, o mesmo Paulo VI continua mais adiante. Sim, a pregação, a proclamação verbal de uma mensagem, permanece sempre como algo indispensável. A palavra continua a ser sempre atual, sobretudo quando ela for portadora da força divina. É por este motivo que permanece também com atualidade o axioma de São Paulo. A fé vem da pregação. É a palavra ouvida que leva a acreditar. Por isso, na evangelização, caminham juntos o exemplo de vida cristã e o anúncio de Cristo. Um serve ao outro. São os dois pulmões com que deve respirar cada comunidade para ser missionária. Este testemunho completo, coerente e jubiloso de Cristo, será seguramente a força de atração para o crescimento da igreja, também no terceiro milênio. Assim, exorto todos a retomarem a coragem, a ousadia, aquela parresia dos primeiros cristãos, para testemunhar Cristo com palavras e obras em todos os ambientes da vida. Enfim, Papa Francisco nos exorta a não ter medo de ir além de todas as fronteiras. Assim, ele diz, A indicação até os confins do mundo deverá interpelar os discípulos de Jesus de cada tempo, impelindo-os sempre a ir além dos lugares habituais, para levar o testemunho de Jesus. Hoje, apesar de todas as facilitações resultantes dos progressos modernos, Ainda existem áreas geográficas onde não chegaram os missionários, testemunhas de Cristo, com a boa nova do seu amor. Por outro lado, não existe qualquer realidade humana que seja alheia à atenção dos discípulos de Cristo na sua missão. Todos têm direito de receber o anúncio de Cristo. É isso que o Papa fala. A Igreja de Cristo sempre esteve, está e estará em saída, rumo aos novos horizontes geográficos, sociais, existenciais, rumo aos lugares e situações humanas de confim, para dar testemunho de Cristo e do seu amor a todos os homens e mulheres de cada povo, cultura e estado social. Nesse sentido, a missão será sempre também uma missio ad gentis, um envio para os povos, para as realidades que ainda não conheceram Jesus. E isso é o sentido da missio, missão ad gentis. Significa aqueles que ainda não conheceram Jesus, como nos ensinou o Vaticano II. Porque a Igreja terá sempre que ir mais longe, para além das próprias fronteiras, para testemunhar a todos o amor de Cristo. A este propósito, quero lembrar e agradecer aos inúmeros missionários que gastam a sua vida para ir mais além, encarnando a caridade de Cristo, por tantos irmãos e irmãs que encontram. Estas palavras, irmãos, nos ajudam a compreender melhor o testemunho de São Paulo, que agora vamos ouvir novamente. Caríssimo, quanto a mim eu estou para ser oferecido em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o Seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar bem as frases que mais tocam e que são a base do nosso propósito. Amém. 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 Vamos agora parar um minuto para escolher o nosso propósito. Como posso obedecer a ordem de Jesus? Sereis minhas testemunhas até os extremos confins do mundo. Aonde eu posso dar o testemunho de Cristo? Amém. Amém. Estou para ser oferecido em sacrifício. O Senhor esteve ao meu lado e me deu força para que a mensagem da Boa Nova fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Paz e alegria a todos. Eu era cego Eu não enxergava, eu perseguia quem me amava. Mas sua luz me iluminou, hoje sou pago, aposto no som. Loucura da cruz Loucura do amor Loucura de tudo Por causa do nosso Senhor Loucura da cruz Loucura da cruz Loucura da cruz Loucura da cruz Loucura de tudo Por causa do nosso Senhor Loucura da cruz Loucura da cruz Loucura da cruz Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Fui perseguido, fui torturado, na paz de Cristo, fui confortado, não tenho medo de evangelizar, enfrento as tormentas, na terra e no mar. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Eu combati, o bom combate, deixo o seu sangue, que me resgate. Cristo anunciado, que importa eu, sou decapitado, ressuscitado o seu. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor.